Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Bom dia, bom dia a todos. Gente, o aplicativo do Auxílio Brasil, ele já mostra as informações sobre o pagamento do Auxílio Gás dos brasileiros. Então, atenção vocês que foram contemplados com o Auxílio Gás, vocês já podem verificar no aplicativo do Auxílio Brasil e também através do aplicativo Caixa Tem. Lembrando que nem todas as pessoas vão receber esse benefício de R$52,00, tá bom, gente? Eu sempre disse isso aqui para vocês, apenas 5 milhões de beneficiários foram contemplados para receberem esse Auxílio Gás dos brasileiros. Então, ontem ainda não mostrava, para a maioria dos beneficiários não mostrava essa parcela de R$52,00, mas porém hoje, dia 12 de janeiro de 2022, o aplicativo já mostra as informações sobre o recebimento do Auxílio Gás. Então, eu vou colocar aqui na tela alguns prints para que vocês confiram as informações aí sobre o benefício. Olhem só, esse beneficiário, ele recebe R$370,00 do Auxílio Brasil, mais R$30,00 do benefício extraordinário, que vai complementar para formar os R$400,00, e mais os R$52,00 do Auxílio Gás dos brasileiros. Prestem atenção que aqui vai mostrar dezembro de 2021. Então, na parte aqui do Auxílio Gás vai mostrar dezembro, só que isso é um erro do aplicativo, tá certo, gente? Isso aqui é um erro. Quando vocês olham aqui a data de saque, vai mostrar 19 de janeiro de 2022. Então, essa pessoa vai sacar o benefício tanto do Auxílio Brasil, como também do Auxílio Gás, dia 19 de janeiro de 2022. Então, somando tudo, vai dar R$452,00. Aqui temos mais um beneficiário, esse recebe R$301,00 do Auxílio Brasil, mais R$99,00 do benefício extraordinário, e mais R$52,00 do Auxílio Gás dos brasileiros. Essa pessoa aqui vai sacar dia 21 de janeiro de 2022. E aqui mais um beneficiário também, R$536,00 do Auxílio Brasil, mais R$65,00 do Auxílio Brasil Jovem, e mais R$52,00 do Auxílio Gás dos brasileiros. E vocês também podem verificar pelo aplicativo Caixa Tem, como mostra aí na tela. Auxílio Brasil liberado e Auxílio Gás dos brasileiros no valor de R$52,00 também liberado. Ok, pessoal? Então, assim, as pessoas que vão receber o Auxílio Gás, o aplicativo, ele já mostra. Já está mostrando de cara quem foi contemplado com esse benefício. Então, verifiquem aí no aplicativo de vocês, porque se você foi contemplado, vai estar mostrando a parcela de R$52,00. Comentem aqui abaixo, no campo dos comentários, para eu saber se você foi contemplado, para que assim mais pessoas também possam ficar sabendo das informações. Comentem aqui abaixo, tá bom? Se você vai receber o Auxílio Gás. Se você não foi contemplado, também comente. Qualquer outra dúvida, você pode também deixar aqui nos comentários registrado. E eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se você gostou. Forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Tchau.